Você sabia que a Michele Bolsonaro tem uma lista VIP na Caixa Econômica Federal? Pois é, no primeiro semestre do ano passado, bem no auge da pandemia, a Caixa lançou um programa chamado Pronamp, para conceder empréstimos emergenciais a pequenos empresários. Muitos empresários tiveram dificuldade para conseguir o empréstimo, mas não os amigos da Michele Bolsonaro, que foram agraciados com empréstimos relâmpago. É que a Michele Bolsonaro intercedeu pessoalmente junto ao presidente da Caixa e conseguiu facilitar o trâmite desses empréstimos para um monte de amiguinhos dela. A maioria dos empréstimos ocorreu em uma agência de Itaguatinga, perto de Brasília. Praticamente todos os pedidos das empresas que estavam na lista VIP da Michele foram atendidos logo em seguida, enquanto você que é trouxa e não estava na lista, teve uma baita burocracia para conseguir esse empréstimo, se é que conseguiu. Na lista VIP estavam o florista que atende a Michele, a confeiteira que faz bolos e doces para as farras dos bolsonaros, o promoter que organiza essas farras, o cabeleireiro da amiga da doceira, a loja de roupa preferida da Michele, entre outros VIPs. Alguns dos pedidos de empréstimos saíram direto do gabinete da Michele com a documentação já, ou seja, ela atuou de despachante para essas empresas, olha só. O cabeleireiro Valdemar Caetano Filho, que estava na lista da Michele, ele deu uma entrevista e olha o que ele disse. O contato com a primeira dama foi fundamental. É o famoso QI, quem indica que fala, né? Precisei ir uma vez só na Caixa, foi fácil de conseguir. Tudo isso está confirmado com documentos da Caixa. O Código Penal, no artigo 327, ele equipara a função da primeira dama a uma condição de funcionária pública. Então, cabe agora à Polícia Federal abrir uma investigação contra a Michele e contra o presidente da Caixa Econômica pelo crime de advocacia administrativa, previsto no artigo 321 do Código Penal. E você aí achando que a mamata tinha acabado, né? E você achando que o Código Penal é um problema, né? E você achando que o Código Penal é um problema, né? E você achando que o Código Penal é um problema, né? A CIDADE NO BRASIL